A questão é a prova de geografia do IFG, tá? Considere dois mapas do Brasil, sendo que o mapa A tem escala de 1 para 10 milhões e o B de 1 para 15 milhões. Significa que o B é menor, porque o B, 1 centímetro lá, é 50 milhões. Mas, o mapa B é menor. 5 vezes menor? Não, muito menos que 5 vezes. É 5 vezes linear. A distância de Muzamim até Nova Resende no mapa B é 5 vezes menor do que no mapa A. Então, não é verdade que ambos mapas têm a mesma riqueza de detalhe, porque isso é impossível. Vamos lá esses dois aqui. O mapa B é a proporção de 5 vezes, porque o mapa falso é 25. É o mesmo esquema da pizza, que é o dobro, sabe? Se você pega o mapa e diminui a escala em 5, ele vai diminuir 25 vezes. A área de um mapa em escala 1 para 50 milhões é 25 vezes menor do que de 1 para 10 milhões. É só você pegar uma figura e reduzir para você entender isso. Por quê? É 5 de assim e 5 de assim. 5 cada dimensão. Então, os mapas, é óbvio que não possuem o tamanho. O mapa que tem maior riqueza de detalhe é que tem menor escala. E essa escala é menor que essa. Desculpa. Tem maior escala. E essa escala é maior que essa. Então, o mapa A tem a maior riqueza de detalhe que o mapa B, porque a escala dele é menor. Em questão do IFG de vestibular. E aí